E aí galera do canal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom gente, bora pra mais um vídeozão, se você não é inscrito, se inscreva E é isso aí, tá? Compartilha esse vídeo aí com o seu amigo Já deixa o like aqui também e bora lá, galera, seguinte Hoje é domingão, tô dando uma volta com a joinha aqui, ó E eu vim aqui gravar na porta da ronda, viu? Estou indo aí, caminho da casa da minha namorada, almoçar e tal Dá aquela curtida no domingo, resolvi fazer esse vídeo por quê? Porque o vídeo que eu fiz aqui nessa mesma concessionária Falando a respeito da Twister, que é a minha nova moto, né? Eu comprei uma Twister CB300F Twister Nessa concessionária aqui, que é a Motoasa, grande parceiro Deu uma mega repercussão, muita gente falando Teve gente que curtiu, teve gente que não curtiu E qual que é a treta? Qual que é a treta? Seguinte, no vídeo eu falei o quê? Eu falei assim, Honda é Honda e Honda não é bajagem E eu venho aqui dizer mais uma vez que Honda é Honda e Honda não é bajagem Lembrando, galera, que quando eu falo isso, né? Eu, pelo menos Pessoal, essa aqui é a minha moto, tá? Quem me conhece de verdade sabe que essa aqui é a minha moto Tenho uma Honda Poto 110 atualmente Já tive outra, já tive moto de alta cilindrada De Kawasaki ZX6, SRED, CBR600RR Enfim, já testei várias motos aí Gosto do mundo das duas motos Mas é o seguinte, galera Respeito muito aí os engenheiros da bajagem, tá? Que fizeram um projeto De forma nenhuma eu quero difamar a marca de uma forma negativa Tanto que eu não tenho contato nenhum com a bajagem Nunca testei uma moto da bajagem Porém, o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte A bajagem Ela é a montadora que faz as motos da KTM, tá? Então, você que gosta de KTM Você que tem uma Duke 390 Você, na verdade, tem uma bajagem, tá? Ah, Pedro, o projeto é austríaco, né? A KTM é austríaca Mas é montado na Índia Foi uma correlação Então, os projetistas, os engenheiros Mecânicos que fazem a moto Projetaram na Áustria Mas os engenheiros de produção Foram que realizou a montagem da KTM Duke 390 Que é uma moto que eu amo de paixão Teria tranquilamente Uma moto sem sobra de dúvida Dá pra você fazer réplicas aí das motos Que correm no Moto 3, tá? Tem kits lá fora, inclusive Que transformam Coloca 80 cavalos de roda A KTM é um tesão, cara É um tesão A moto é um tesão E aí vem a Dominar 400 A Dominar 400 Ela tem exatamente O mesmo motor do que a KTM Duke 390 Isso é ótimo, tá? Só que, galera Ah, eu vou falar pra vocês aqui, ó O seguinte A KTM A KTM Custa Quase 40 pau Né? Então ela tá naquela categoria de mercado ali, ó Que é MT-03 Ninja 400 Ela custa quase 40 mil A Duke 390 A Bajage, né? A Dominar 400 Veio custando Tá, hoje tá 25 25 mil Olha só A diferença é de 10 mil reais Rapaziada Quem acredita Em historinha de Papai Noel aí É criança, viu? Não tem milagre É corte de custo Você entendeu? Pô, beleza O motor ali é top Mas A qualidade das peças usadas Vai ser inferior Porque não existe milagre Tá? Não dá pra você fazer milagre No mundo Da engenharia No mundo aí Da produção Não existe milagre Você vai ter que cortar o custo Em algum lugar Esse é o grande problema Das motinhas Que Geralmente são aquelas motinhas As chinesas As chinerai A dafra A qual mais? A sandal Que tinha Não são motos ruins Não é Não é moto ruim Assim Só que a qualidade Dos materiais Ela é inferior Entendeu? Se você pegar Um exemplo Ah, vou pegar aqui Uma Uma Pô, sei lá Uma PIS 2008 Pô, cara Se você der um trato Eu fiz isso Inclusive Tem vídeo aqui no canal Eu dei um trato Na PIS 2008 Da minha mina Com todas as carenagens originais Mas a moto ficou Sensacional Parecia assim Uma moto de Sei lá Dois anos de uso Você pega uma moto Importada dessa Na hora que você Vai fazer alguma coisa Daí um, dois anos Principalmente se ela ficar no sol Sabe? No tempo Meu, a moto tá destruída Isso aí é um fato, galera Não tem como, sabe? É a realidade Então quando eu falo Que bajagem não é Honda É nesse sentido, viu? Não existe milagre É corte de custo Tá? E aí é o que eu falei, né? Então a diferença na verdade É mais de 10 mil reais São 11.300 reais De diferença Entre uma Duke E uma Bajage Fechou? Vamos lá Outra coisa também É... A Twister e a Dominar Elas são de categorias diferentes, tá? Então a Twister A concorrente direta da Twister Galera Não é a Dominar É outro mercado Outra prateleira de mercado A concorrente direta da Twister É a Phaser 250 Beleza? A Twister mudou Foi por causa que a bajagem Pegou um mercado muito grande Que já era da Twister Vou andando aqui pra sombra Porque tá bem sol aqui na minha cara Então o que acontece? Ela pegou um mercado que era da Twister Então por isso que a Twister Acabou Sendo refeita, né? A Honda não quer isso Ela quer 80% do share do mercado Do mercado Né? Beleza? Então é assim A Dominar As concorrentes que estão aí Com a Dominar É Z400 MT-03 Duke G310 Entendeu? Essas são as As motos que realmente São as concorrentes Da 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 Dominar 400 Beleza? Agora outra coisa que eu quero falar pra vocês A CB Tem gente que fala assim, né? Mas a CB É um projeto inferior É lógico Ela é de uma categoria inferior A Dominar Isso aí é indiscutível Motinha com o motor arrefecido a ar Entendeu? Ela tem as quatro válvulas E tudo mais Mas assim É um design de motor Uma categoria abaixo Só que galera Seguinte A Twister hoje É a ponta da lança da categoria Não tem moto hoje no mercado Nacional Tá? Que tem As tecnologias empregadas Na Twister Tá? Tipo assim A Fizerá tá muito pra trás Nesse sentido Tá? Por que que ela tá muito pra trás Nesse sentido? Vamos lá São duas válvulas lá É... Cinco marchas É o motor De uma década de 90 Finalzinho da década de 80 Começo da década de 90 Que foi desenvolvido Pra um quadro chamado Raptor Tá? Ah... Que mais? Quadro também É um quadro Modelo antigo Que é aquele quadro de berço duplo Que se usava muito Aí a Twister já tem Cabeçó de quatro válvulas É... Seis marchas Embreagem assistida Deslizante Né? Isso aí já é muito A concepção Já é mais moderno O motor foi desenvolvido 20 anos Na frente do da Fizer Né? Esse motor da Twister É completamente novo Novo Desde a 250 Que são os motores Que equipam As motos de trilha Da Honda São motores que realmente Foram desenvolvidos Com a durabilidade Né? Pra você usar a moto No Enduro Na trilha E performance Né? Então realmente É uma performance Muito superior Ah... Que mais? Quadro entreliça Né? Fora todos os aparatos Estéticos ali Da moto A gente tem o quadro entreliça Então mecanicamente falando É um projeto muito superior Indiscutível Isso aí não dá pra se discutir Tá? É um projeto muito superior Moto leve Moto forte Tecnologia empregada Empregada no motor Tecnologia empregada No chassi Então é isso que eu falo Pra galera Tá? Ah... Ah Pedro Mas você não gosta Não, não Não é isso galera Eu não tô aqui pra Se você tem uma fez Se você tem uma dominar Pô, parabéns pra você Cara, cada um Se você for lá Você trabalhou Você fez certinho Você juntou sua grana É a moto que você gosta Você tem que ir lá E comprar E ser feliz, mano Entendeu? É o que eu tô fazendo Entendeu? Eu comprei Eu comprei com meu dinheiro Tô sendo feliz Porque é a moto que eu gosto Tá? Eu só tô falando Eu tô dando uma análise de mercado Essa é a análise de mercado Não tem O mercado ele não é O que você gosta Ou o que você acha legal O mercado é o mercado Tá aí E ele vai fazer isso Ele vai continuar rodando Beleza? Então, o que que acontece? A Twister hoje Ela é a ponta da lança Da prateleira dela De mercado Já a Dominar 400 Ela é o rabo do peixe, cara Comparado com o Z400 MT-03 A própria Duke Que é a prima dela Essa moto ela tá muito pra trás Tá? Tá Pedro Mas por que que ela tá pra trás? Nossa Cara, é uma moto que pesa quase 200 quilos Tá? Pô, lá tem 40 cavalos o motor Beleza Legal, bacana Mas a moto pesa quase 200 quilos Cara, 200 quilos É o que pesa A minha ZX-6 Ela tem o peso da minha ZX-6 197 quilos 197 quilos É muito pesado Mas é bizarramente pesado A nova Twister tá vindo com 137 quilos Então ela é muito mais leve Beleza, ela tem menos cavalo Vai bem dizer 25 cavalos contra 40 cavalos Tô arredondando pra cima as duas Porque a Dominar é 39,8 E a Twister é 24,6 Então eu tô subindo pra cima as duas 25, uma 40, outra Só que se você fizer a conta Vamos lá Vamos fazer a conta aqui Se você pegar os 90 e tantos quilos E dividir por 40 Vai dar aí seus 4,9 Então tipo assim Cada cavalo vai ter que empurrar 4,9 quilos A Twister Cada cavalo dela vai ter que empurrar 5,4 Então dá uma diferença aí De 0,6 quilos Não é uma diferença gritante Mas mesmo assim Realmente a bajagem Ela tem mais Mais cavalaria Porém O torque já é o contrário Se você pegar o torque Da Twister E dividir pelo peso dela Você pegar o torque da bajagem Que é a maior Dividir pelo peso dela Você vai ter uma razão ali E a Twister Ela vai ter que Ela vai sobrar mais torque pra ela Do que a própria bajagem Fechou? É só você fazer a conta Tá? É bem bacana isso aí Então Então assim São motos que ficam Você tá falando De uma que tá Acima na categoria A outra que tá abaixo Então o pessoal tá meio que Tentando comparar Mas São categorias diferentes É isso que eu tô querendo dizer Tá? E outra coisa né galera Que a gente quer indiscutível Que não tem como Você Você falar É a questão da rede de concessionárias Hoje a Honda tem mais de mil Mil e cem concessionárias Pelo Brasilzão todo E a bajagem tem só cinco Tá? Isso é uma coisa que você tem que Pensar na hora que Você vai comprar sua moto Pô Preciso trocar uma peça Preciso de uma assistência Bajagem É Vem lá da Índia Entendeu? Aqui não Aqui Twister é fabricada no Brasil Você vai usar uma moto no dia a dia Precisa tipo Aconteceu qualquer coisinha Você vai precisar de uma peça de reposição Uma já tem aqui Pelo menos você vai ter a peça Mesmo que você não Ah pô cara Eu não tenho dinheiro e tal Mas Você acaba encontrando a peça aqui De uma maneira bem mais fácil Não adianta Nesse quesito a Honda Inclusive peças paralelas Tá? Dominar você vai morrer Nas peças originais Tá? Não tem como É isso que eu quero dizer Beleza? Bom galera Terminando aqui o vídeo Bom É isso Tá bom? Deixa eu dar um Ver quanto que tá aqui Doze minutos Vamos continuando aqui né Doze minutos de vídeo Vamos terminar aqui Eu sem querer Apertei o botão Mas é isso Entendeu? Isso que me fez Escolher a A Twister 250 Tá? É uma moto que tem muito potencial Galera Motores a ar aí Eles são bem mais baratos De você manter ele Lógico Motores Arrefecidos a água aí Eles Dão mais potência Só que eles são mais sensíveis Motores a ar Eles são Eles são mais robustos Então eles aguentam mais A paulada Entendeu? É Você consegue também aí Acabar desenvolvendo aí Uma 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 potência boa neles Outra coisa Seguinte Que nem Vamos ver Pra meia pop Né? Pra meia pop Cabeçou de quatro válvulas E tal E é um motorzinho lá Que tá aí mano Preparação super avançada Que eu coloquei na moto Eu já rodei com ela aí Sei lá Oito Dez mil quilômetros Com essa Com essa preparação toda aí Usar moto no dia a dia Entendeu? Então assim É uma coisa que São motores que são Eles aguentam a pauleira Né? Uma concepção mais simples É mais fácil de mexer Mais fácil de Sei lá Tipo Você fazer uma peça Uma peça de reposição O pistão é mais fácil de achar Uma retífica é mais fácil de fazer Então tudo isso tem que colocar Na ponta do lápis Foi o que eu fiz Foi a minha escolha A minha escolha foi Essa Eu fui Escolhendo coisas que são Mais simples Pra eu conseguir rodar mais Com a moto E ter o menor Tipo assim A menor quantidade De dois de cabeça possível E outra coisa Que eu vou falar pra vocês É isso eu já não posso falar A respeito Da Dominar Tá? Porque É uma moto que O meu conhecimento Não chega até lá Né? Mas Mas provavelmente Assim Daria pra se mexer Na Dominar Mas Vai muito mais dinheiro Né? Agora a Twister Por exemplo É Ela tem o mesmo O mesmo motor Da CRF 250 Né? Que agora virou 300 Ah E a galera Fica falando Do cabeçote E tal Mano Relaxa Eu vou fazer um vídeo Sobre isso Depois Não vai ser agora Mas eu vou fazer um vídeo Do cabeçote Mas pra quem tá preocupado Relaxa E é o seguinte Essa nova família Dos motores da Honda Que é Pop Pop 110 Que na verdade O motor da Pop 110 É o motor da CRF 110 Então é CRF 110 CRF 250 Agora 300 África Twin Todos são da mesma família Mesma família De motores Foram os mesmos engenheiros Que projetaram O que que acontece Eles são motores Que são Foram concebidos Para as pistas Tá? Então toda vez que Isso aí Quem é dono de Pop Quem acompanha a cultura Até da Twister mesmo Quem gosta de mecânica Isso é pra quem gosta de mecânica Você tem que ter um conhecimento a mais Vai entender o que eu tô falando Esses motores Eles vêm muito restritos de fábrica A Pop por exemplo Ela vem muito restrita de fábrica Uma moto aqui original Tem seus 7 cavalos 7.1 cavalos Cara Pouquíssimas coisas Que você faz na moto Ela já veio nos 11 Você vê Com a cilindrada original Então assim É uma moto que vem muito restrita A Twister 250 É a mesma coisa A CRF é a mesma coisa São motos que vem muito restritas Eles colocam restrições mecânicas Para o motor não render tanto Então Né Obviamente eu vou dar uma mexida Na minha Twister Vocês vão ver aí Que a moto Vai dos seus 25 CV A gente vai conseguir chegar A 30, 32 Sem mexer em pistão Sem nada Só eliminando Essas restrições mecânicas Beleza Bom galera Eu não vou mais Tô com fome Já vou pra Pra casa da namorada Papá Beleza Isso aí ó Honda é Honda Honda na cabana Não adianta Eu gosto disso aqui ó Eu gosto disso aqui ó É isso aqui que eu gosto Beleza Se você não gosta Você não tem problema O problema é seu também Mas eu gosto disso aqui Eu gosto de Honda Um grande abraço E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis